E aí galera que assiste meu canal hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês como você criar uma intro é isso aí vamos lá você vai apertar aqui nesse botãozinho nesse botãozinho depois aqui naquela hora que eu perguntei lápis a dede fotos você vai ter essa eu vou ter dessas duas aqui que eu quero que eu vou ter que não conseguir o que eu vou ter que eu vou ter que eu vou ter que o que eu vou ter que eu quero que eu Ah... e aí e aí tá isso aqui para ficar mais legal acho que eu não testei ainda vou testar agora tá aqui o vídeo tutoriais no canal também é só para ficar aí mais diferente pra vocês aí tá processando aqui e aí 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 aqui ó vai aparecer player share não sei se é share mesmo da luz dela essa parte de player e aí é isso aí galerinha tá terminando aqui o mundo coisa animoto vocês aí lá na play história para baixar só uma intro para você tá no seu canal isso aí espero que gostem gostaram deixa aquele like inscreve-se e compartilha aí o favor para me ajudar isso aí valeu